15 jogadoras da Espanha mandaram uma carta para a Federação Espanhola, reclamando dos métodos do Jorge Vilda, alegando questões de saúde mental também, e pediram dispensa da seleção. Algumas retornaram, outras continuaram fora, mas os relatos eram fortes, de que ele era um técnico muito controlador, de que chegava a ser ditatorial, falava dos métodos de treinamento dele também, além da falta de estrutura oferecida pela Federação. O Thiago, a gente fica aqui com muita curiosidade para saber como isso está se dando durante essa Copa do Mundo. Como que esse problema está sendo tratado na Espanha agora, já com a Copa em andamento? Então, Luísa, o problema ele continua, o que acontece é que a sensação que a gente tem, e as informações que a gente tem também até com companheiros que estão trabalhando lá na Copa do Mundo, na Austrália, é que as jogadoras se fecharam e falaram, ó, é esse o técnico, não dá para mudar, a gente está no meio da Copa, e vamos, nós, jogadoras, fazer o nosso, vamos tentar resolver a situação aqui entre a gente. Isso ficou muito claro até depois do jogo contra a Holanda, né? Acho que aquela imagem viralizou bastante, assim, a jogadora se abraçando, e o Wildo andando ali, parecendo aquele mesmo do John Travolta, né? Ele olhava para um lado, olhava para o outro, as jogadoras iam passando, se abraçando, e ninguém dava muita atenção para ele, né? Então, é um fechamento entre as jogadoras. Há dois meses atrás, mais ou menos, pouco antes da convocação da seleção da Espanha, eu e a Luísa até fizemos uma reportagem sobre essa crise, né? Porque ainda não se sabia quais jogadoras seriam, eu e a Luísa Sá, né? Que está lá na Austrália, nossa companheira aqui do OU. Não se sabia que jogadoras poderiam ir, estava aquele impasse entre quais seriam as jogadoras que seriam convocadas. E eu consegui conversar com uma pessoa muito próxima de uma das jogadoras, e a frase que eu ouvi foi, é uma das melhores seleções do mundo com um técnico de terceira divisão. Então, assim, elas realmente não gostavam e não gostam da metodologia dele. Durante os jogos aqui, os comentaristas, as comentaristas, né? Muitas delas ex-jogadoras, isso eu consegui ver porque eu assisti alguns jogos pela televisão da Espanha, né? Pelo sinal da televisão da Espanha. As jogadoras criticando muito ele, a imprensa segue mais de perto, que tem mais informações, também criticando muito. Eu me lembro, no intervalo do jogo contra o Japão, que alguns jornalistas, algumas jornalistas, questionando, falando, e agora? E agora, treinador? Inventa alguma coisa aí, que tática que você vai fazer? Que mudança que você vai fazer? Então, assim, de uma maneira até desrespeitosa já, com relação ao Vilda, né? Ele é um funcionário da Federação Espanhola há muito tempo. Ele não é um técnico que tenha uma história em clubes, né? Na Espanha, ele foi técnico da Seleção Espanhola, se não me engano, desde o Sub-15 ou do Sub-17. Ele vem subindo degraus aí na Federação Espanhola com relação à Seleção. Mas não é um técnico que tenha uma história nos clubes, como são, por exemplo, vários. Tem vários outros técnicos aqui, notadamente o treinador do Barcelona, o bicampeão da Champions, por exemplo, que poderiam ser os treinadores da Seleção Espanhola. Se a gente entra numa questão política, que acho que nem dá tempo de a gente tratar aqui do programa, de ter um treinador do Barcelona, saindo do Barcelona para ser técnico de uma Seleção Espanhola, é algo que é muito improvável de acontecer, mas enfim. Mas a percepção que existe aqui é que há pelo menos três, quatro opções melhores que ele. As jogadoras fizeram essa carta, 15 jogadoras, por causa disso, algumas jogadoras, no fim das contas, vendo que não ia haver a mudança, elas acabaram cedendo e voltaram para a equipe espanhola. Entre elas, principalmente, a gente pode destacar a Irene Paredes, a Jenny Hermoso, a Alexia, se não me engano, ela não estava entre as que assinam a carta, mas ela já tinha dito que concordava com o conteúdo da carta, e elas acabam voltando, porque é uma chance de disputar o Mundial com condições de brigar pelo título, que é o que a gente está vendo agora. Outras jogadoras, destacadamente, a Patri, Guiharo e a MAP Leon, não voltaram, até alegando também cansaço pela temporada, porque chegaram até a final da Champions, as duas estavam muito desgastadas, mas são duas jogadoras que certamente estariam nesse grupo. A situação é bem delicada, quem quiser acompanhar um pouco de como é isso, tenta encontrar, você vai seguindo os jornalistas espanhóis no Twitter, nas redes sociais, durante os jogos, e é uma avalanche de críticas que eu não me lembro de ver com nenhum treinador. É realmente, é bem forte o discurso contra os métodos do ZD. Obrigado. 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 Obrigado.